Na última luta, uma fenomenal, a maneira como você terminou a luta contra o Michael Chandler, mas o Justin Gage falou que ele acha que quem vai ganhar é o Dustin Poirier porque você... Falta coração para você. O que você acha baseado naquilo? Tem que dar risada. Olha só, deixa o Gage, né? É o cara que tem a mão mais dura do UFC. Ele fez uma guerra com o Michael Chandler. Por que ele não cauteou? Eu não cautei de esquerda. Vocês querem um recado maior do que esse? Eu não ligo porque eles falam, porque eles acham, deixa eu de achar. Essa é real. Esses caras querem ficar falando, 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 falando. Na noite falou, né? Ele é o próximo da final, não é? Se eu passar do Justin Gage, eu vou estar lá, vou estar esperando ele. Aí ele tem a chance dele de provar que ele é melhor do que eu. Que eu não tenho coração. É, foi uma ótima resposta a propósito. E a impressão que passa é que realmente ele seria o teu próximo oponente na categoria, por maneira como as coisas estão. Você acha que se ele for o oponente, é isso mesmo? Você acha que é uma luta justa que ele tem essa chance? Olha, como eu falei, eu só tenho que me preocupar em treinar e me dedicar. Meu foco agora é o dashboard. Eu vencer no dashboard, eu só quero ir para casa, ficar com a minha filha, com a minha família. Deixar na mão dos meus empresários para ver quem é melhor e deixar de ser melhor. Deixar na mão dos meus empresários para ver quem é melhor. Deixar na mão dos meus empresários para ver quem é melhor. Obrigado.